E falta um ano para os Jogos Paralímpicos Rio 2016 e os atletas treinam em tempo integral para as competições. Para muitos esportistas, o trabalho só é possível porque contam com o benefício do programa Bolsa Atleta. Há cinco anos, um acidente mudou a vida de Iagoni Souza. Ele levou uma grande descarga elétrica enquanto trabalhava instalando letreiros e teve que amputar os dois antebraços. Com a mudança, surgiu uma nova paixão, o atletismo. Minha primeira medalha foi em junho de 2013. Era uma etapa regional, eu estava iniciando ainda, como a gente costuma dizer, estava engatinhando ainda no esporte. E nessa minha primeira competição eu tive a felicidade de bater o recorde brasileiro na minha prova dos 800 metros. E daí pra frente a gente vem só crescendo. Aos 23 anos, o atleta detém o recorde mundial de 800 metros e já foi campeão mundial da categoria júnior. Por causa de uma contusão, não pôde participar do Parapan-Americano no Canadá. Hoje, já recuperado, treina todos os dias com o atleta Paulo Douglas, que compete no lançamento do disco e é recordista no dardo. Para o treinador Cosme do Nascimento, a deficiência física deles traz uma vantagem psicológica. Existe sempre uma palavra que ela parece ser mágica pra elas, pra eles, que é o importante pro atleta. Superação. E o esporte é nada mais, nada menos do que superação. Então eles têm essa palavra com eles e traz no dia a dia. Então isso aí cria dentro deles uma, vamos dizer assim, uma busca de um caminho de resultado muito favorável. Há um ano dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, o desafio é manter o ritmo para conquistar as vagas nas seleções e poder representar o Brasil no maior evento esportivo do mundo. Iagoni e Paulo podem se dedicar em tempo integral aos treinamentos, porque recebem o Bolsa Atleta do Governo Federal. Iagoni recebe a modalidade Bolsa Pódio, destinada para os melhores do ranking em cada modalidade. A Bolsa Pódio, como toda bolsa que o Ministério do Esporte dá, ele é uma consequência de um esforço, de um treinamento que a gente vem crescendo com ele. Eu comecei recebendo a Bolsa Nacional, hoje eu já recebo a Bolsa Pódio. E isso aí, pro atleta, é muito bom. A gente vai representar o nosso Brasil aqui, né, na nossa terra, no nosso Rio de Janeiro, na Caliônica da Gema, e vamos lutar aí pra gente conseguir uma medalha. Nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, a campanha do Brasil foi a melhor da história, com 257 medalhas. Do total de medalhistas, mais de 96% recebem Bolsa Atleta do Governo Federal em diversas modalidades. O Brasil tá se preparando, eu acredito que muito bem. A demonstração disso é que o Brasil conquistou aí a primeira colocação no Jogo de Toronto, com 109 medalhas de ouro, 257 no total, e o segundo colocado, que foi exatamente o país da casa, o Canadá, com apenas 50 medalhas de ouro. Então, eu entendo que a preparação tá sendo muito importante, e a nossa meta é estar entre os cinco primeiros do mundo, nossa meta é atingir aí a quinta colocação nos Jogos do Rio de Janeiro. Os ingressos para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro começaram a ser vendidos hoje. São 3 milhões e 300 mil entradas, com preços a partir de 10 reais. Mais informações em brasil2016.gov.br.